Não, você não vai me ver criticar o time do Corinthians hoje. Respeito quem critica, respeito quem vai ter a análise de crítica aí, de falar que o time não foi bem. Mas assim, eu não consigo, cara. 32 anos, me conheço como corintiano desde os 7 anos, quando comecei a acompanhar futebol, lá em 97. Corintiano fanático, assistiu todos os jogos, torço, sofro, fico bravo pra caramba, fico feliz. Mas eu não consigo, rapaziada, vir aqui depois da partida de hoje, criticar alguém. Criticar o time, criticar o Vitor Pereira, criticar a Rony. Rony é ruim, mas eu não consigo hoje. Cantidio, Maicon, Gil, Duqueiroz, Paulinho, Renato Augusto, Mosquito. 7 jogadores, muito provavelmente 7 que seriam titulares. Jogadores importantíssimos como o Duqueiroz, que é o atual volante da bola de prata do Campeonato Brasileiro. Renato Augusto dispensa comentário. Paulinho dispensa comentário, apesar de não estar sendo aquele Paulinho, mas tem bola, jogo de Libertadores, jogo grande. Maicon dispensa comentários, Cantidio, pô, hoje seria titular com o pé nas costas no lugar do Rony. Jogador de Libertadores. Gil dispensa comentários. O único aí que você poderia questionar é o Mosquito, que seria muito útil hoje porque o time não tinha peça ofensiva. Daí durante a partida, o Fagner machuca no primeiro tempo, que era o melhor jogador do time na primeira etapa. E ainda de bônus, o Willian machuca o ombro no final do jogo. O Corinthians jogou... Vamos lá, vamos tentar escalar o Corinthians. Jogou com o Fagner, o João Vitor, o Raul Gustavo e o Piton. Meio campo Rony, velho. Rony, Juliano, Adson fazendo a meia. Mantuan, o Willian e o Roger Guedes. Na verdade, o Corinthians jogou mais no 3-5-2, né, velho. O Fagner ficou como o terceiro zagueiro pela ponta, né. Ficou o João Vitor e o Raul. O Rony como o único volante. O Juliano voltando pra fazer esse segundo volante. O Mantuan aberto de um lado, o Piton aberto do outro. O Adson fazendo às vezes de meia. E o Willian, né. Ficou ali um bem bolado ali do Vitor Pereira. Era o que dava pra fazer, velho. O Benedetto teve uma cabeçada aos 14 minutos de... Pra você ver que as chances criadas pelo Boca foram saídas de jogo errada do Corinthians. Raul Gustavo saiu jogando errado aos 14. O Benedetto cabeceou no meio do gol. Aos 36, o Adson cortou pro meio e chutou sobre o gol. Aos 43, o pênalti que caiu do céu, né. O roro, pelo amor de Deus, né, velho. Pênalti caiu do céu, o Roger Guedes perdeu o pênalti. Já já a gente vai falar sobre o Roger Guedes. E aos 47 minutos, o João Vitor são jogando errado. O Benedetto chutou sem pulo. Um milagre do Cássio. Como cresce... Olha, olha. Essa camisa aqui. Vocês conhecem essa camisa aqui, né, velho. Vocês conhecem essa aqui, né, velho. Como cresce em jogo grande o Cássio, hein, velho. Inacreditável, velho. Um milagre do Cássio. Daí sai o Fagner no intervalo entre o Bruno Mendes, que entrou muito bem, velho. Por isso que a torcida do Inter queria que comprasse o Bruno Mendes. Jogou muita bola, velho. Muito seguro, ganhando todas pelo alto. Pô, um baita de um reforço aí pra nós. Aos 46 minutos. Linda jogada de William. Dribla 3-4. Cruza o Juliano. É travado. Na hora que ele chuta, ele é travado, assim. Ele até consegue bater, assim, na bola. Mas aí o Rorro, se eu não me engano, se joga na frente ali. Um pecado seria o gol corintiano. Aos 51 minutos. Excelente batida de falta de Romero. Outra defesaça do Cássio. Ponte. O Cássio é monstro, né, velho. Cássio de novo. 65 minutos. Mantuan cruza o Watson. Aí foi gol perdido. Boa trama. Mantuan cruzou o Watson. Chutou por sobre o gol. E o Juliano estava chegando atrás até mais inteiro na jogada. Até mais inteiro o Watson chutou por sobre o gol. Uma pena. Daí tira o Roger Guedes pra entrar o Júnior Moraes. Ele tira o Watson pra entrar o João Pedro. Aí do Watson eu não concordo. Menino o Watson, por tudo bem, perdeu o gol. Mas estava jogando bem. Estava tentando. Estava lutando. Não gostei da entrada do João Pedro. Que nem vai ficar. Então eu não tiraria o Watson, tá? Daí teve a contusão do William. Depois o William acabou. Até na raça, né, velho. Até peguei aqui a camisa. Fiquei na dúvida se eu ia fazer com essa ou com essa daqui. Que raça do William. Não só pelo lance que ele se machuca e ele não quer sair, né. Ele sai depois por um motivo maior que ele realmente não consegue ficar e tal. Mas assim, dando carrinho o jogo inteiro. Correndo. Como que ele sabe o que é Corinthians, né, velho. Sabe o que é Corinthians. Chamando o jogo. Estava difícil, velho. Não tinha quem jogar. Apanhando. Com boca muito bem armado. Enfim, aos 89, o glorioso João Vítor dominou uma bola errada. A bola caiu pro Benedito. E o Benedito acabou chutando pra fora ali. E não posso deixar de mencionar também o pênalti não marcado, né. Na dúvida vai a favor do Boca, né, velho. Pênalti em cima do Adson, né, rapaziada. Pênalti no Adson que o juiz não deu aí. Mas é aquela coisa, né, velho. Na dúvida. Todo lateral. Na dúvida do Boca. Só tinha lateral pro Boca, velho. E metade desses laterais aí era do Corinthians, né. Metade desses laterais aí eram do Corinthians. Que tava na cara. Que era reboteada. A bola batia no jogador do Boca. Essa aí era na dúvida do Boca, né, velho. Mas eu nem vou perder tempo pra falar isso aí. Porque vocês sabem como que é comer bol, né, velho. Comer bol pra passar pano pra Argentina é inacreditável, né, velho. Agora é o seguinte, rapaziada. Como eu disse pra vocês, eu não consigo, velho. Nem o Rony que tomou cartão, que é limitadíssimo. Não fez uma partida ruim. Mas é que o muito do Rony ainda é pouco, né. O muito do Rony ainda é pouco pro Corinthians. O Rony é muito limitado. Mas assim, olha a situação que o Corinthians estava. Vamos repetir que nunca é demais. Cantidio, Maicon, Gil, Duqueiroz, Paulinho, Renato, Mosquito. E depois ainda perdeu o Fagner e perdeu o Willian já no final. Eu tô falando assim pra sequência, né. Pra semana que vem. Corinthians jogou com a dupla de zaga da base. O lateral da base. O Fagner é da base, mas é rodado. Então eu não vou nem contar. Daí o meio de campo. O Rony, que é da base. Menino... O Ardson da base. Mantuan da base. O Willian, que é da base, mas é rodado. Então eu não levo em consideração. Então praticamente de fora, se for analisar friamento, Tem o Cássio, que veio pro Corinthians também, jovem, né. O Juliano, praticamente, que é um jogador rodado de experiência. E o Roger Guedes, que seriam aí os jogadores que não são da base, né. E no banco. O Corinthians precisava dar uma reformulada. Quem que tinha no banco, velho? Tinha os meninos da base que sequer jogaram, velho. Matheus Araújo, Wesley. Os meninos que nem tiveram chance. Como que ia colocar os meninos pra jogar, velho? Daí quem que tinha? O Júnior Moraes. Fraco. João Pedro, que vai sair. Fábio Santos, que não tinha muita necessidade de colocar. Entrou porque não tinha outro pra pôr, velho. Então eu não consigo, rapaziada. Eu respeito quem critica e tal. Mas assim, eu coloco um cenário diferente do cenário, Como, por exemplo, o jogo contra o Santos. Que era um adversário, na minha opinião, fraco. O mesmo Santos que tinha tomado quatro do mesmo Corinthians. Tipo, o Corinthians poupou alguns titulares e tal. Assim, mas é outra pegada, tá? É outra atmosfera, tal, tal, tal. Agora hoje, um adversário fortíssimo. Um Boca muito mais forte que aquele Boca da primeira fase. Os zagueiros dos caras voltaram o esquerdós. Marcos Rorro, com passagem pelo Manchester. Futebol europeu conhecido, Copa do Mundo. Lateral esquerdo também, que não jogou o menino da base. O próprio Vidya, né? Acho que era o Vidya, o Ponta lá. Que se deu uma dor de cabeça lá também, num determinado momento do segundo tempo. Era um time bem diferente. Um time muito mais forte que o Boca da primeira fase. Além de toda a tradição de peso da camisa do Boca. E claro, a arbitragem sempre, né? Na dúvida, vai pro lado do argentino, né? Então, rapaziada, eu não consigo vir aqui e ser crítico. E ser, assim, xingar e fazer pampero. Não porque era pra ter vencido. Porque não sei o que tem. Não. Cara, eu não consigo, velho. Sinto muito. Assim, eu busco até, às vezes, esforço, cara. Mas não consigo. Eu não vou conseguir, cara. Eu terminei o jogo, assim, com uma sensação, assim, não feliz, né? Porque, pô, 0x0, pô. Legal é ganhar o pênalti perdido, tal. Mas, assim, com uma sensação que, pô, lutou, velho. Tá ligado? O Willian dando carrinho. A molecada da base comendo grama. Se faltou bola pro Mantuan, por exemplo, hoje, não faltou disposição. Correndo. Os dois meninos da zaga foram muito bens. O João Vitor, ele tem que parar um pouco de ser general, né, velho? Esse negócio de querer ficar peitando os caras. Até, ó, põe um pouquinho de cabeça no lugar. Porque eu já falo isso direto. Em todo vídeo, eu falo isso pra molecada, né? Porque a molecada hoje cresce, os caras querem ser os valentão, né, velho? Você pode ver que, ó, todo bolinho tá os moleque da base. Tá o Piton. Que nem tamanho tem, né, velho? Mantuan. Todo jogo é a mesma coisa. João Vitor. O Rony. O Raul Gustavo. É sempre os caras que querem ser os gostosão da balachita, né, velho? Os caras que encarar. Quando é argentino, nossa, flora, né, velho? A flora. O encontrão com o Rorro deu lá. Foi disputar bola com o Cacião lá. O João Vitor já empurrou ele. Ele disse que tem. Sua mãe não é homem. Ah, vai a merda, João Vitor. Põe a cabeça num lugar, pai. Cê é louco. Cê joga pra caramba, velho. Ô, fica com esse mimimi do cacete aí, velho. Eu tenho uma birra desses moleque, velho. Ô, os caras é bom de bola. Joga aqui, ó. Joga com a cabeça, velho. Joga concentrado, velho. Joga bola. Cê vê o Renato Augusto em rodinha, xingando, bopando o dedo na cara dos outros, velho? Não vê, velho. Cê vê o Willem em rodinha, mano? Não vê. Os caras renomados. Os caras... Nem Paulinho. Esses caras cê não vê, velho. Os caras jogam de terno, velho. Os caras jogam de Copa do Mundo. Juliano. Juliano é um gentleman. Os caras jogam bola, velho. Fica esse negócio de pontar dedo na cara dos caras. Essa palhaçada. Isso aí, numa dessa aí, o árbitro balanceia pro lado do argentino. Cê se ferra e complica o time, velho. E o Cunha já tem histórico de ter jogador expulso em oitavas e final de Libertadores e eliminação. Então, vamos ter um pouquinho de cabeça, né? Porque a situação já tá feia pra caramba. Tá uma murucubaca do Demo aí, né, velho? Essa é a verdade. Não sobra um, velho. O pouco o time vai ser o Cássio e o resto da base. Difícil, né? Então, vamos ter um pouquinho de cabeça. Do resto, rapaziada. Raul Gustau jogou pra caramba. Jogou pra caramba. O time, time como um todo, vai. Como um todo. Pra mim, o melhor do time foi o Willian. O Fagner foi o melhor do primeiro tempo, tá? Quem mais? O Watson tentou. O time tentou. O time inteiro lutou, velho. O time inteiro lutou. Ninguém foi... Nossa, esse cara foi horroroso, assim. Esse cara comprometeu. Não, o time inteiro jogou redondinho. Jogou certinho. Não deu. Não deu porque, porra, velho, né? Tá com um monte de desfalque aqui, velho. Vai fazer o quê? Contratou os caras. Os caras da bala. E os caras não jogaram, velho. E não é porque não... Porque eles não estavam aptos, tá? Não tô criticando que os caras estão machucados. Porque ninguém escolhe. Todo mundo quer estar num jogo desse. Mas os caras estão machucados. Infelizmente, a gente tá com o rucubaca do caramba aí. E não deu, velho. Os caras... O que tinha pra hoje era essa molecada. E a molecada, pô, honrou, velho. A molecada lutou. Não deu. Zero a zero. Agora tem o jogo da volta. Agora a gente torcer pro jogo da volta. Agora só pra finalizar, rapaziada. Eu deixei a cereja do bolo aí pro final, né? Dois parênteses. Um jogador que eu nem lembrava que tava vivo, na verdade. Que tava no time, né? Que é o Luan, né, velho. O Theo José. Que é o Theo José, pelo amor de Deus. Quando não peida na entrada, ele peida na saída, né, velho. No final do jogo, ele lembrou do Luan. Eu nem lembrava do Luan, velho. E é inacreditável. O time não tinha um meia pra colocar no segundo tempo. Não tinha nada. O cara não vai nem no banco, velho. E não tô criticando o Vitor Pereira. Eu tô criticando o próprio Luan. Que não tem vergonha na cara, velho. E chegar e falar. Seu recinto essa bosta desse contrato aí. Que eu sou um... Sou um nada, velho. Eu não sirvo, velho. Eu não tenho utilidade. O cara não vai pro banco. Libertadores, o time precisando... Coloquei esse monte de moleque. Os moleque que não tem nem minutagem no profissional. O cara não tem peito de treinar, comer grama e chegar no Vitor e falar. Mano, ponham lá que eu vou decidir essa bagaça. Me dá uma última chance. Se eu não jogar bem, velho. Se eu não sujar o calção naquela arena lá. Eu vou rescindir meu contrato. Eu vou embora, velho. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou pro Emirados Árabes. Lá eu dou uma enganada. Lá eu sou rei, velho. Mas tenta, velho. O cara não tenta. Parece que o bagulho não desenrola. Até porque se ele tentasse, você acha que o Vitor não levaria ele pelo menos pro banco, velho? É foda isso, velho. Todo vídeo tem que falar a mesma coisa, velho. Pra se ferrar, velho. E outra coisa, tá? Que eu sei que tem muita gente que tá esperando pra falar do vídeo do Roger Guedes que perdeu o pênalti. O Roger Guedes não jogou absolutamente nada hoje. Foi o pior jogador do time. Eu falei que a molecada desenrolou, que a molecada lutou, que a molecada brigou. Mas o Roger Guedes não fez nada. E eu nem falo pelo pênalti perdido, tá? Eu nem tô falando pelo pênalti perdido. Eu tô falando pela questão de vontade mesmo. Que a gente sabe que o Roger Guedes não é um jogador que tem muita vontade. Um jogador que tem muita técnica, muita qualidade. Mas não tem muita vontade. Mas ultimamente ele tava conseguindo ali desenrolar um pouquinho essa parte de ter tesão pelo jogo. Hoje já não. Repito, não pelo pênalti. Pelas jogadas mesmo, de inexplicência. Domina a bola e prende demais, e prende demais, e prende demais, e perde. Porque, pô, os argentinos chegam babando, velho. Os caras dão carrinho mesmo. Os caras comem grama, velho. Roger Guedes tava numa sintonia abaixo. Tava numa rotação abaixo. É um jogador importantíssimo pra nós. É um jogador talentosíssimo. Ainda mais num momento como esse, que tá o time inteiro, os faixas pretas, tá tudo no DM. Roger Guedes é o jogo perfeito pra ele decidir. Estava numa rotação abaixo hoje. Foi muito mal na partida. Inclusive, saiu vaiado. Agora, eu não sei se as vaias foram para o Roger Guedes ou as vaias foram para o Júnior Moraes, para a substituição, né? De tirar o Roger Guedes. Aí ficou a minha dúvida na cabeça. Mas a minha análise é que o Roger Guedes não foi legal. Mas é um jogador importante. Vamos torcer aí pra ele entrar mais ligado na próxima partida. E contra o Fluminense, aí sim, velho. Põe o time inteiro reserva. Põe os moleques da base aí. E vão com tudo pra quarta-feira. Só pra encerrar também, o Wilberto estava no estádio, estava na arena, contratado. Se o Corinthians passar, o Wilberto joga nas quartas. Se não, também, vamos embora. As oitavas, eu não sei se ele joga na Copa do Brasil, mas se passar pelo Santos, vem as quartas de final, o Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa aí pela frente. O Corinthians vai se reforçar. Já está se reforçando. O DM liberando os caras. Aí a gente tem elenco. Mas hoje, o que tinha era isso, velho. Por isso que eu não consigo... Não consigo xingar, velho. Hoje eu não consigo, rapaziada. O que vocês acharam da partida? Fortalece o rolê aí e deixa o like.